A equipe jovem de Casa Amarela promoveu um passeio evangelístico unido à ação missionária da igreja. O povo se reuniram na igreja para orar e terem as últimas recomendações. O ônibus já estava a posto, tudo preparado, agora é só partir. Restauração da Tua verdade, para levantar Teu nome em toda a terra. Eu vejo os jovens se prostrando em reverência à adoração. Eu vejo o Espírito movendo os corações. Eu vejo a igreja se erguendo e terminando a missão. Eu vejo um povo ter... Chegaram jovens, crianças, adultos, rumo à grande esperança. Unidos num só propósito, entregaram folhetos, literatura e anunciaram a volta de Jesus. Qual a importância desse trabalho aqui em Boa Viagem? A importância é que a gente está cumprindo a missão que Deus nos deu, que é ir e entregar o Evangelho. Isso é uma coisa que me deixa muito feliz, que me faz sentir mais viva, mais perto de Deus. Boa Viagem é um bairro nobre e as pessoas têm medo de virem evangelizar aqui. E nós precisamos quebrar essas barreiras, precisamos quebrar esses tabus, porque essas pessoas aqui também precisam ouvir que Jesus nos salva e que Jesus é a esperança. Eu vejo os jovens se prostrando em reverência e adoração. Eu vejo o Espírito... É maravilhoso! Tem pessoas que a gente vai entregar, não abre a porta do carro, mas a gente insiste porque a palavra de Cristo tem que ser dada realmente e é maravilhoso. Bom seria que tivéssemos 2 milhões, 3 milhões de livros, de revista. Eu não sei se é porque é um trabalho que eu gosto, mas é maravilhoso. Estamos aí e Casa Amarela vai continuar esse incentivo para que pessoas sejam rendidas aos pés de Cristo. Você precisa vir para sentir o gostinho. Se você vir uma vez só, eu lhe garanto, você jamais irá deixar de participar do nosso evangelismo. E o Impacto Esperança vem aí e vamos fazer o Impacto Esperança tremer aqui em Recife, em nome de Jesus. Somos Deus, somos Deus, somos Deus, Senhor, somos Deus, Senhor. Quer vivamos ou morramos, somos Deus, Senhor, somos Deus. Então é muito importante levar essas mensagens, uma vez que elas estão no lazer e para para pensar no conteúdo que existe na Igreja Adventista. E o conselho aqui é que vocês vixam a camisa, que vocês peguem realmente no barco para valer, porque essa obra não é minha, essa obra não é da Igreja, essa obra é de Deus. Deus espera que nós, eu e você, façamos, porque não confiou a anjos, mas confiou a seres humanos, remidos. E uma vez que você aceita essa entidade de remidos, cidadão do Reino dos Céus, você tem que compartilhar e levar pessoas para essa nova morada. Então, vixam a camisa de suma importância espiritualmente para você. Já no final de tudo, crianças, jovens e velhos não escondiam o cansaço no rosto, mas também a grata satisfação de um dever cumprido. Somos Deus, somos Deus, somos Deus, somos Deus, Senhor, somos Deus, Senhor.